Olá, vizinhas e vizinhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Elane, do canal Lá de Elane Maia, e desde já eu agradeço a sua presença aqui na nossa casinha. Bem, gente, hoje eu venho com uma dica top de top, pra você que gosta de tá fazendo aqueles bolos caseiros, aquelas empadinhas, aqueles pão de mel que tem que untar as formas, e às vezes dá aquele maior trabalho, e você faz untar as formas e polvilhar com farinha de trigo, e fica aquelas marquinhas desagradáveis da farinha de trigo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o melhor demonstrante para formas de bolo, de empada e de pão de mel. Bem, nós vamos precisar, ó, de uma colher, ó, de manteiga ou margarina, pode ser qualquer marca. Vamos precisar de uma colher de óleo, tem que ser óleo, viu gente? Não pode ser azeite, é óleo. E vamos precisar de uma colher de farinha de trigo também. E vamos mexer tudo, ó. Não vou pausar o vídeo, eu vou fazer aqui diretamente, isso daqui rende demais, meninas e meninos, vizinha e vizinho que gosta de tá fazendo aí aquele bolinho, entendeu? Por final de semana ou por café da manhã. Vocês estão olhando aqui, meninas, ó, ficou, ó, um cremezinho, ó. Ó que creme bonito que ficou. Tá dando pra vocês visualizar aí um creme, ó, macio, ó. Bem macio. Então, você vai usar, ó, olha a cremosidade disso daqui, ó. Ó, ó, chega de ficar comprando produtos caros pra tá lutando aí a foma. Aqui é um canal que ensina dicas maravilhosas. Como vocês sabem que eu também dei aquela dica maravilhosa do bolo que é feito sem fermento, entendeu? Que tem aquela misturinha top de top, que é campeã aí de visualização. Eu vou deixar aí abaixo da descrição, você que ainda não conhece, ir lá visitar e comprovar que é ótima. Bem, meninas, aqui, ó, você vai pegar só um pouquinho, ó, desse cremezinho, vai colocar na forma, entendeu? Ou passar com um pincel, ou passar com os dedos mesmo, dar aquela lavadinha, entendeu? É bem pouquinho que vocês vão usar. Ó, isso daqui, ó, dá pra você utilizar bastante. Você que faz bolo aí pra fora, você que gosta de tá utilizando no dia a dia, isso é uma ótima dica. Então, vou ficando por aqui, vizinhas e vizinhos. Então, faça essa receitinha que seu bolo vai sair perfeito, sem aquela marca de farinha de trigo. É, o famoso demonstrante caseiro. Pode comprovar, quem assina aí embaixo é o Ládia Elane. Olá, meus amores. Olha aí o bolo aqui que eu acabei de fazer, usando aquela misturinha de umidificante para o Taz Fomas. Olha só, ele já está pronto aqui e eu vou mostrar pra vocês como é um bolo de chocolate, ó, ele com maior facilidade de se soltar. E agora eu vou tá colocando aqui na boleira, tá bom, meninas? Olha aí, ó, como o bolo ficou, ó, perfeito, sem aquela farinha branca que fica no bolo, ó, perfeito. Aí, agora eu vou colocar aqui na boleira e vou tá mostrando pra vocês a lindeza que ficou esse bolo. Olha aí, ó, que maravilha! Aí eu vou fazer uma calda de chocolate, um bolo vulcão e daqui a pouco eu volto. Agora eu vou jogar a calda, ó, em cima do bolo, olha que delícia. Você quer vir? Vem provar esse bolo aqui, junto comigo, eu te convido. Você vai deliciar. Vocês olharam aí como a dica é top de top dessa misturinha. Você faz o bolo e o bolo não fica com aquela marca de mancha de farinha de trigo. Tá bom, meninas e meninos? Essa é a dica que eu dou hoje pra vocês. Espero que vocês gostem, entendeu? Olha que delícia! Olha que delícia! E aí eu vou deixar esfriar um pouquinho. Ó! Tá muito gostoso! Muito, 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 muito. Vou colocar aqui, é... Olha, ó! O que tem aqui esperando a gente aqui dentro. Vou colocar o granulado aqui. Entendeu? E já volto. Só um momento. E agora vou colocar esse granulado aqui, ó. Só uma delícia! Eita, que coisa boa! É muito bom, ó. Ó, que maravilha! E aí fica aí, essa delícia para você e eu, ó. Delícia! Daqui a pouco eu vou partir pra vocês olharem, tá bom, minha gente? Olha só como que tá aqui no fundo, ó. Só recheio do grosso, gostoso! Olha só que delícia! Olha só que delícia! Olha só que delícia! Bolo bem fofinho! Olha! Vou tentar tirar aqui, ó. Ai, Jesus! Nossa! O bolo ficou muito fofinho! Olha aqui, ó! A delícia! Caindo! E agora eu venho aqui, ó. E faço isso, ó. Sevida! Vamos deliciar? Olha só como esse bolo ficou fofinho, ó. Muito fofinho! Ó! Então tá aí, meninas e meninos, a dica do bolo usando umidificante para o tal bolo, entendeu? Fica uma delícia! Beijos!